Aquela atração imperdível, a grande campeã do Carnaval 2002, a estação primeira de Mangueira. Beija-flor acabou seu desfile agora, neste momento acabou de chegar lá na Praça da Apoteose, a última ala da escola e vamos para a concentração, vamos sentir como é que está a nossa Mangueira, a estação primeira, no desfile de grande campeã neste 2002. Mônica Ferreira. Bom, a Mônica está se... ... o trabalho que é recuperar o tempo perdido, ela estava em Portugal fazendo um show e se arrependeu de ter perdido esse desfile histórico da Mangueira. Graças a Deus eu pude vir o Sábado das Campeões, estou muito feliz de estar aqui e juro para vocês, não vou mais sair do Carnaval do Brasil. Agora o que você sentiu quando soube da vitória da Mangueira? Tem que voltar para o Brasil. Ah, eu larguei tudo e vim embora. Agora foi um sucesso lá o show, Portugal é maravilhoso, depois eu fui a Paris, mas aí quando eu soube da Mangueira, vim embora. O coração ficou bem apertado, né? Era um desfile que a Mangueira não repetia já há um bom tempo, né? Ah, São Pedro deu uma colher de chá, somente para a Mangueira desfilar, quando ela pisou na avenida, o povo gritava, Mangueira querida, esse é o Sábado Lido. É um privilégio ter o Ed Carvalho cantando aqui na concentração, Fernando Banuti. O último capelato da Mangueira foi em 98 com Chico Buarque da Mangueira. Juntinho com a beija-flor, é o mundo místico dos caruanas, das águas do Pátuanu. As duas ficaram em primeiro lugar. Olha a Mangueira se apresentando, olha a Mangueira se ajeitando, olha a Mangueira se preparando para sair, campeã de 2002. Estação primeira de Mangueira, Brasil com Z, é cabra da peste, Brasil com S, é nação do Nordeste. Vamos lá, de novo para a concentração, para sentir a estação primeira. Vamos com Cristiana Gomes. Foi o setor lado do Carlinhos de Jesus, que foi o responsável pela comissão de frente, comissão de frente nota 10, com todos os jurados. E foi um trabalho difícil, né? Vocês passaram muito focos para treinar essa equipe, como é que foi? Olha, eu não escutei muito o que você falou, mas eu só vou dizer uma coisa. Mangueira é campeã e nós vamos mostrar agora na avenida o nosso desfile de segunda-feira, com a mesma garra, com a mesma energia. E a comissão de frente vai mostrar a que veio, esse enredo maravilhoso de toda a comunidade mangueirense. Ok, Carlinhos, muito obrigada, boa sorte, parabéns pelo trabalho. Obrigado! Vamos então com Mônica Ferreira em outro ponto da concentração. Pois é, e quando a gente fala em mangueira, tem várias personalidades super tradicionais no desfile dessa escola. Uma delas está aqui do meu lado. Oi, Fimery, quantos carnavais junto com a mangueira? 20 anos. Agora, todos os anos é a mesma coisa, não muda nada. Os anos não passam como. A receita da mangueira, o tempo conspira a meu favor. Agora, uma coisa interessante que ela estava me contando, é que em 20 anos, este seria o primeiro desfile da mangueira debaixo de chuva. Porque eu acho que a chuva também já está indo embora, né, Rosemary? A chuva já passou. E nós vamos passar agradecendo esse povão, as arquibancadas todas gritando mangueira campeã. É um momento de muita emoção para mim, porque eu sou mangueirense de verdade. Todos nós estamos muito felizes com essa vitória da mangueira merecida. São quatro anos aí batalhando para chegarmos a esse ponto de hoje. Mangueira hoje é uma empresa. É uma escola tradicional e, ao mesmo tempo, ela está à frente já do seu tempo, porque ela faz um trabalho social muito bonito. Pois é, e por falar em mangueirense, a gente vê por que as arquibancadas estão tão cheias até agora. Porque nós estamos todos entopados agora. Agora, o estado do pessoal que está na arquibancada é muito pior e ninguém levantou. As bandeiras agora estão explicando o porquê. Manu, deixa eu com você. É a mangueira, vitoriosa na Sapugaí, com uma receita, como disse a Rosemary, mistura modernidade, tradição, uma escola que emociona, mas que não deixa de se preocupar com os detalhes. Está aí a mangueira, começando o seu carnaval. O carnaval de campeã, o carnaval de verde e rosa. Antes era só verde e rosa, mas hoje, hoje não é só isso não. E bastava ser verde e rosa. Está aí o nosso Santana, massagista do Vasco da Gama, cidadão samba, um dos reis do carnaval, com o blazer, com o paletó rosa da mangueira. Mas a Alessia falava isso, é que antes bastava ser verde e rosa. Hoje não. Hoje tem emoção, tem técnica, tem a modernidade, tem tudo isso. Tem muita emoção pela frente. A mangueira chegando. Olha a primeira surpresa que a mangueira trouxe para este carnaval. A comissão de frente, a comissão de frente que saiu dessas malas. De dentro das malas saltaram bailarinas vestidas de bonecas. Em meio ao casamento de Lampião e Maria Bonita, foi um primor. Está sendo um primor para você na tela da Band. Alô, Minas Gerais, curtindo o carnaval da Band, o Band Folia. Alô, Rio de Janeiro. Alô, Bete Carvalho. De olho na gente, a gente de olho em você. Olha a comissão de Carlinhos de Jesus. E há quem jurar, como o senhor Fernando Bonuti, que está ali de dentro, saiam bonecas. Alô, gente, antes. A mala de cor marrom, né? Na frente, Carlinhos de Jesus. Esse aí, que está sem a mala, ó. É o cangaceiro-chefe, né? É, Lampião. É bom falar o seguinte, o Carlinhos faz um trabalho de seis meses antes do carnaval com essa comissão, sempre. Ele sai da pesquisa de tema, apresenta uma proposta para a escola e desenvolve o seu trabalho a partir daí. Geralmente, os ensaios duram quatro meses e ele sempre traz uma surpresa. Esse ano, foram as suas moças dentro aí das malas. Uma ideia mais simples do que a de anos anteriores. Não teve grande maquiagem, muito custo de maquiagem, que sempre tem. Mas funcionou muito bem. Valeu a nota 10 que recebeu. Teve maquiagem, mas segundo ele, agora há pouco, falou comigo, teve regime para as moças. Ah, não, é. Teve um sacrifício físico aí. Teve a aulinha de aprender a respirar, para poder ficar ali dentro, porque elas já estão ali dentro há um tempinho, hein? E é um grupo que trabalha com ele há muito tempo junto, ele conhece todos os integrantes da comissão. É uma equipe fechadinha, realmente. E elas vão sair já já, hein? Daqui a pouquinho. É só você ficar de olho na tela da Band. Olho aberto na Band. Ele me contou que viu muitas dessas bonecas nas andanças dele com a Elba Ramalho, pelo Nordeste. Teve um show que ele dançava com a Elba, e ele viu muitas dessas bonecas vivas por lá. Quem sabe é agora, hein? Quem sabe é agora. Vamos ver. A comissão de frente da Mangueira, da campeã. É agora sim, eu acho que é agora. Aí estão as bonecas vivas da Mangueira, na comissão de frente. Carlinhos e Jesus em primeiro plano, Lampião. Já notaram que as malas têm um respirador, para as moças não morrerem sufocadas lá? E são acolchoadas, né, Milton? Com este Abrialas, Maxi Lopes muda a concepção de Abrialas, colocando mais de 50 homens sentados, cavalgando os cavalos, só coreografando bandeiras. A única em pé é Betty Lee, o destaque principal do carro. E esse Max Lopes carnavalesco da nossa Mangueira é realmente um cabra da peste. É o segundo campeonato que ele ganha pela Mangueira. O primeiro foi em 84, na estreia do Sambódromo, como enredo Yes, nós temos Braguinha. Homenagem ao Braguinha, super compositor da música popular brasileira. E eu tive a honra, Milton Cunha, de desfilar pela Mangueira em 84. E em 89, o Maxi também levou o campeonato pela Imperatriz Leopoldinense. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Batendo o famoso Carnaval do Joãozinho, do Ratos e os Mendigos. Acho que foi um polêmico, né? Mas foi um belíssimo desfile feito por ele, Rafa. É. As bonecas são muito lindas. E elas tiveram que tingir os cabelos nas cores. Então tem uma de cabelo verde, outra de vermelho, outra de rosa. Valeu, sacramento. Valeu. É o que ele economizou em maquiagem, gastou em treinamento. Aí já viu. E olha aí, pedindo paz, mais uma escola pede paz, mais bandeiras de paz, né? E ainda falando sobre o Max Lopes, ele começou como passista em escola de samba. Aliás, ele já fez de tudo em escola de samba. Foi destaque de carro alegórico, foi diretor social, o bigodudo Max Lopes. O grande campeão pela Mangueira, comemorando 25 anos como carnavalesco. Presente menor é possível, né? Super campeão do carnaval de 2002. Ele já tem três títulos de campeão. Os dois da Mangueira. E esse que o nosso Milton Cunha falou em 89, liberdade, liberdade pela Imperatriz. E por ironia, em 89, a beija-flor também foi vice-campeã. A palheta de cores do Max é a palheta de mestre. Ele trabalha cores muito bem. Carro número 3, das lendas. Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Fundada em 28 de abril de 1928. Foi fundada pela fusão dos blocos arengueiros Tia Tomásia, Tia Fécio, Júlio, Mestre Candi e Rancho Príncipe das Florestas. Todos, todos, claros, todos nascidos do Morro da Mangueira. O verde e o rosa foram sugeridos pelo saudoso gênio Cartola, um dos fundadores da escola. Olha aí o que eu falei antes. As meninas empurradoras de carros alegóricos da Mangueira. Mas entregaram a Deus, né? Fingindo que entregaram a Deus hoje. Hoje, porque no dia do desfile elas não podiam estar assim não. Assim que tá como essa que passou aí, segurando o carro. São 120 modelos que foram recrutados aí pra fazer essa tarefa e pelo que eu li nem sabiam o que iam fazer. Soberam as vésperas. Bandivari, Tremembé, valeu Bandivari! Com o loguinho verde, amarelo! E a estação primeira começou como estação primeira. Por que Mangueira? Vou explicar pra você. Mangueira é o seguinte, desde a época da fundação da escola, ela era a primeira escola depois do terminal, garagem e ferroviário Dom Pedro II. A Mangueira é uma das escolas mais tradicionais do Rio de Janeiro. Claro, popular, mais popular que a Mangueira, só o Flamengo. Vamos pra letra do Sama, eu quero a letra do Sama pra gente cantar, o Brasil cantar. Letra de Lequim e Amendoim BF. Ele, Chabelão, o intérprete. Brasil com Z pra cabra da festa. Press, peste. Brasil com S. É nação do Nordeste. Mangueira no ar, Mangueira campeã. Pra que, pra que, pra que? Pra que cada curta seja o pão bom. E cada dia, chama o povo e salva, na salta de manhã. E nada bonito, confia perto da terra. Terra encantada, empreendedada, sua beleza não tem fim. Brasil, Brasil, do coração é o pai. Bom, láinte, pouca de baixo. Foi invadir o Nordeste, foi invadir o Nordeste. Seu cara já perde, seu resto. Sou bambuinha, pai, eu j stim. Foi um ai, xantu, porra e xantu, período Racha. Ei, ei, ei. Pegou a interação bebês. Foi invadir o Nordeste, foi invadir o Nordeste. Seu cara já perde, seu próximomito. Sou bambuinha, pai, eu j artif. Música 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 Alexandre Medeiros, onde a Mangueira ganhou o Carnaval? Olha, eu acho que ganhou na empolgação, porque quando ela entrou na passarela, é claro que quando ela entra a galera se alvoroça, porque é uma escola de torcida muito forte, mas ela ganhou, eu acho que na emoção que passou ao longo de todo o seu desfile, como está passando aqui hoje, eu estou sentindo já que ela vem com a mesma temperatura, né? Música 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 E é um sucesso. Essa é uma homenagem ao maior São João do Mundo, Campina Grande, na Paraíba. Trinta dias de furia, no Pacto do Povo. Nesse Abrealas aí, Vano, eu queria chamar a atenção do trabalho de escultura do Pará, que é um mestre da resina lá do barracão da Mangueira. Esses cavalos brancos aí, de perto eles são impressionantes. Muito bem acabados, belíssimos esse Abrealas. Uma forma muito diferente do Pará. Ele trabalha com resina e a cola dele é a cola de farinha. Farinha e água. Ele faz questão de fazer uns panelões lá. E não compra cola indiscreta, não. É farinha e água. É uma fé do Pará. O Pará é meu amigo. Grande figura, né? Que é maravilhoso. Grande figura. O dezembro, a dezembro, a dezembro, a dezembro, a dezembro da Mangueira. Do dezembro, deixa eu dou nos Pró, Jos? Do dezembro, tensão, Parde paz de primavera Alegría, Pra que, pra que... Pra que? Pra dezembro, já tem tempo, dezembro, de cada dia. Jogam flores ao mar, pra salvar e manchar E na lavagem do montinho, perto da terra Terra encantada, liberdade de nada Sua beleza só tem fim O Brasil, o Brasil, do coração é o pai Falte a rara, nunca vai Oi, Brasil, nós é Oi, Brasil, nós é Seu caralho, nós é O Brasil, não tem que seguir Vem o carro do Forte, segunda alegoria Aí está o Lampião, Carlinhos de Jesus Como ele mesmo, ainda adora A gente está fazendo nossa cara de bravo Mas está mais feliz do que pinto no lixo Como diz o Jamelão Oi, Pé 89 anos O Jamelão, esse ano mandou um Vocês vão ter que me engolir também Maravilhoso Confirando uma garrafa de cerveja Exatamente Campeão e Maria Bonita Comissão de frente da Mangueira Campeão de 2002 Aliás, desde 96 é que a Mangueira Vem se modernizando Quando integrantes da escola Apoiados por Dona Neuma Ganharam a direção A agremiação partiu Para essa modernização Que vem dando muito certo Na sua memória Na memória de Dona Neuma As raízes da prontosa Mangueira Como os mangueirenses preferem chamar Passou a ser preservada Como nunca Os baluartes da estação primeira Ganharam o destaque Carlos Cachaça Chegou a ser homenageado Em vida ainda A receita que mistura a tradição Com a modernidade Vem dando frutos Deixa o povo aplaudir Vamos lá, Mangueira Primeiro casal de mestre Salle Porta-Bandeira Ela de A Rainha do Maracatu Giovana Nota 10 E volta vem O Bumba meu boi Marquinhos e Giovana Uma dupla afinada também Os dois moradores lá do Morro de Mangueira São vizinhos Marquinhos tem 29 anos E a Giovana tem 25 anos Marquinhos é filho de um antigo Mestre Sala da Mangueira O Lilico E a Giovana Veio do Grêmio Cultural Mangueira do Amanhã Ou seja Samba desde criança Aliás A grande campeã do Carnaval De sexta-feira A Mangueira do Amanhã Deu Mangueira do Amanhã O desfile mirim De sexta-feira A Mangueira foi campeã também A criançada Que boa parte Estão aqui na avenida E metade deve estar lá No Morro da Mangueira De olhinho arregalado Ligado aonde? Adivinha Na Band Claro Só na Band De guerra de sonhos De rosa A terra O amanhã O banheiro Traga de feio O caio do dia Virou o sol O tempo A luz A luz Bete Carvalho Parou tudo o que estava fazendo na Europa Acabou de jurar que nunca mais passa Carnaval fora do Brasil Aliás, com o carnaval, comendo solto no Brasil, não tem como segurar a Europa, não é? Você vai reparar, olha aí, todos os principais destaques da escola vêm trazendo a faixa Mangueira Campeã. Música Olha aí, a Mangueira da Amanhã se fazendo presente, ele diz que ele é o filho do mestre russo. Música Olha o Jamelão, Jamelão, 89 anos, uma lenda viva da estação primeira. Protegido, protegido pela capa ali, está chovendo, um pouquinho vai estar chovendo. A bateria vestida de ministros do Maracatu. Música Você viu ali na passagem o mestre russo, José Luiz Custódio, diretor de bateria da Mangueira. 320 componentes. Música Olha a luz, olha a luz, olha a luz, olha o Jamelão. Música Segundo casal de mestre russo, José Luiz Custódio, diretor de bateria da Mangueira. Festa junina, os forroteiros da frente do segundo casal. Música Segundo casal é o Piracique e a Elaine. Ele tem 20 lavianos, ela tem 25. Música Faz a chuveira alegria. Pra que, pra que, pra que? Pra que cada coisa seja o pão. De cada dia. Toma o pôr e salva. Cadê o cartel? Cadê o cartel? E na lavagem do mobim eu peço a gente. Terra encantada, independente de nada. Tua beleza não tem fim. No Brasil, Brasil, no coração é paz. Pau de arara nunca mais. Vou invadir no Nordeste, vou invadir no Nordeste. Seu cabra tá parte do peito e diz. Aí está a Lecibra, não. Não é esse como um ninguém. Vibrando, feliz da vida. Vem, vem, vem. Super tambista. Frequenta os barracões. Quer saber como é que é, como é que não é. Uma grande comentarista. Saudade de Lecibra, não. Beijo pra você, Leci. Parabéns pelo campeonato. Eu sou o que eu sou. Com forró e sacado, perutos tão rachados. Sem paixação, primeira bandeira. Primeira encanta. Ô, parceria. Ô, parceria. Que maravilha, Russo. Que maravilha, Marron. Vamos lá, Taranta. É. De guerra, de sonhos, de mortais. Rarararão e vaca. Gostaria que jogassem luzes coloridas, sempre ou abriá-las, branco. Tudo branco, né? A gente vê como é. Ia ficar fantástico. É, mas está tudo branco, por enquanto. A bateria da Mangueira tem o mestre russo como seu diretor, mas a gente não pode esquecer, não pode deixar de falar. Do Marron, do Taranta, do Zé Campos, do Valdigato, do Reinaldo e do Gaga. São 320 componentes. E é um trabalho interessante, é de equipe mesmo. Eles fazem desde a base, com a garotada. Realmente, eles dão até oficina de percussão para os meninos da Mangueira. Então, essa galera já cresce sabendo bater qualquer coisa ali naquela bateria. Aí está o carnavalesco campeão de 2002, Max Lopes. El Bigodon. Maravilha, maravilha. É o próprio cangaceiro campeão, né? Com esse bigode, né? Grande mestre, Max. Parabéns, querido. Três vezes campeão do carnaval do Rio de Janeiro. 84 pela própria Mangueira. Conhece, nós temos Braguinha. 89 pela Imperatriz, com liberdade, liberdade. E agora, em 2002, com a Mangueira. Brasil com Z, cabra da peste. Brasil com S, é nação do Nordeste. Olha aí o Carabriá, elas quase chegando na Praça da Poteote. E as meninas abandonaram tudo, hein, Vandante? E os rapazes se animaram bastante para cima das empurradoras. Mas são todas meninas contratadas junto a agências de modelos do Rio de Janeiro. É verdade. E agora sim, a luz colorida começa a piscar sobre a escola. Vem, vem, vem. Olha lá, vós. Vem, vem. Até que enfim a gente consegue ver isso. Antigamente, a coisa de um, dois anos atrás, era uma coisa branca, chapada, sem cor, sem luz, sem nada. Já é o início de uma verdadeira ópera nessa bongarinha. Era igual o estádio de futebol visto do Altsambra, gente, era igualzinho. Loucura, é loucura. E essa câmera voadora. E essa câmera voadora. Loucura aí da Vandante pegou uma serpentina e não larga mais. Ela não quer mais saber de deixar de brincar o carnaval. O vice-presidente de carnaval da Mangueira, Elmo José dos Santos, diretor-geral de carnaval. Aliás, são dois. O Percival Pires e o Edson Marcos Caspar de Andrade. Grande Percival. E o Edson, que até o ano passado, era o responsável pelo barracão. Esse ano aí, deixar o meu abraço aqui pro Aramis, que assumiu esse ano e pé quente Aramis. Parabéns. Já que é hora de abraços, abraços pro meu presidente, Fernando Horta, da Unidos da Tijuca. Fernando Horta, grande português, Fernando Horta. Grande. Olha que lindo. Tem o Stalba Baiana e a unha verde. E o coração rosa. A visão aérea do segundo casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. Mestre Sala e Porta Bandeira. Mestre Sala e Porta Bandeira. Não dá pra deixar de falar também do Oliveira Ferreira. Sabe quem é o Oliveira Ferreira? Xangô da Mangueira, diretor-geral de Harmonia, diretor-geral de Evolução da Escola. Até os bonecos estão vestidos de mangueira em Cisar. Tá aí, Mangueira, encantando e cantando a nação do Nordeste. Um Brasil com zero os tempos em que Cabra da Peste, os invasores, traziam a peste, expropriavam as riquezas, as terras do nosso Nordeste. Um Brasil com S que faz da luta o seu destino, a saga do povo nordestino. De invasão a invasão, nasce a consciência da nação. De peste a cabra, ludito popular, tudo isso vira macho, vira porreta, arretado. Um cabra respeitado. Ô rapaz! Essa ala do caboclinho com plumas verdes é porque pena que tá chovendo. Porque se essas plumas estivessem secas nesse verde água, era belo no dia do desfile, né? É a tal nuance de cor que o Max faz. E vários tons de verde, né, ao longo das alas. E dá um efeito muito bonito. As baianas do Morro da Bangueira. Tantora Rosi Bery. Atriz Maria Paula, um dos camarotes da Sabugaí. Tô emocionada, hein? Até a maquiagem dela é verde-rosa. Um olho verde, outro rosa. Tá muito bom isso aí. Aí o Rei Momo, a rainha do carnaval. Arretados atrás da mangueira, invadindo o nordeste. Isso é uma minha ensaio. O primeiro casal, e olha, essa suve o peso desse pano molhado nessa bandeira, hein? O primeiro casal, e olha, essa suve o peso desse pano molhado nessa bandeira. O primeiro casal, e olha, essa suve o peso desse pano molhado. Ah, meu Deus, eu sou fofó, roi, chachato, filhos do seu magado Vem com a estação, primeira bandeira, bandeira Encanta, me canta a história que rouba Encontrar a nação do valente soltão De guerras e de sonhos imortais A vida e paixão, uma reação As primeiras alas da escola já começam a chegar na Praça da Apoteose Mangueira totalmente invadindo a Sabucaí O Nordeste sendo carregado pela Mangueira A estação primeira, a grande campeã do Carnaval 2002 Deixe o povo afaldir A toda a canfona Estou descendo a ladeira Como o trio da vó E aí, o Meireles e Andrezinho Filho de Mestre André Ivo de Ananista Ananidados É, e o Andrezinho do Molejo Grande André Cidade Independente Filho do Mestre André Inventou da Paradinha As Belezas do Camarote Está lá do oratório, está linda Rosimere, cada ano mais bonita Mestre Russo, diretor de bateria Esse puxador que está ao lado do Jamelão aí, dando esses gritos, né, de animação É o Clóvis P O Jamelão gosta muito da presença dele do lado porque ele é um animador Ele que fala, bate no peito e diz, sou mangueira É aquele cara que levanta a galera dentro e fora da escola Aliás, o Jamelão deu um tempinho, né, está tomando uma aguinha Deixou na mão Um tempinho que a gente não ouve a voz do Jamelão E no peito e diz, sou mangueira Ah, meu Deus, eu sou Com forró e sacado, filhos do tão rastado Vem, 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 vem Vem com a estação, primeira mangueira Mangueira E canta E canta a história de um bom pai Oh, oh, oh Demonstra a nação No país de Cedrão De guerras e de sonhos imortais A cada invasão Com a reação A cada interdição Com o braço do criado Brilhou em toda a feição A luz do novo E lendais Lendais e grandices Mistérios Que vem ao voar Mais um pouquinho de ronze vere Pra você Bateria da banheira O meu corpo O canto e a dança Do pecado Ou na fé Ou seguida O meu corpo A sua vida A mão da bombona Ou descendo A ladeira Com o trinho Da banheira Não fica fora do ar Segundo casal De mestre Sala Em porta-bandeira Você viu O Piraci e Elaine Aí Cristina Mayne Eu também estou morrendo de saudade Dessa verde rosa Meu irmão Esse é o Clóvis É grande Clóvis Animador mesmo Deus salve a velha guarda Da mangueira Salva Luartes Deus proteja essa velha guarda Se o delegado Bem à frente De paletó azul Delegado Os maiores mestres salas Da história do carnaval Cadê Dona Zica? Quero ver Dona Zica Cadê Zica aí? Vem! 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 Vem com a estação primeira Batindo no sete Será que ela veio? Nem que seja sentadinha ali quietinha Vem com o quê? Esse aí é o carro da fé Vem! 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 Vem com a estação primeira Batindo no sete Batindo no sete Batindo no sete Aê Cristina Mayne No detalhe pra você O queijo que ele vem não precisa de Santo Antônio A criatura não precisa se segurar em nada para se equilibrar Será que todo mundo sabe o que é um Santo Antônio? É, Santo Antônio é exatamente aquele braço onde o sambista segura para ter um pouco mais de segurança Em cima do carro Em cima do queijo? Será que todo mundo sabe o que é queijo? Queijo, eu vou resumir, queijo é o pandeiro do Serginho do pandeiro É onde ele samba, é onde ele faz a sua festa Fera Loiola Socialite, Fera Loiola, emergente na barra da Tijuca Tem emergente no tamba A quadrilha é a mina das crianças Filho do Chiguanismo É o boneco É o boneco E ele foi para a galera E ele foi para a galera E ele foi para a galera E o queijo de nada Sua beleza não No Brasil, Brasil No coração eu faço Ao garara nunca mais Ou invadir o no déco Ou invadir o no déco Seu cabra parte no peito em mim Eu sou campeão Astrid animatíssima aqui no Camarote, já com a sua faixa de campeã do Carnaval. É, acabou, ela acabou descendo, indo até a pista e veio com uma faixa de campeã. Aí está ela. Virou verde rosa, meu amigo. É, muita cidade não. Hoje e agora. Leo Vesildo, nosso Júlio, Super Júlio. Grande jogador, grande jogador do futebol em praia hoje, uma das grandes glórias do futebol brasileiro, Júlio. Olha a luz, olha a luz. A luz do mundo, de detalhes, temas de crédito. Estas bonecas estão magníficas. É, as bonecas, essas bonecas fazem parte da fantasia do futebol dessa arma. Segundo detalhe, interessante. Talvez esse seja o único seio nu da Mangueira na Avenida. De Cristina Maíri. De Cristina Maíri. Lá vem o raial, hein? Isso é o raial em qualquer nota, né? Pra mim, Milton Conhecer, sinceramente, foi a alegoria mais bonita desse Carnaval pela simplicidade. É um cercado que se não tivesse as pessoas nem tinha-se furor todo. Mas, com essa quadrilha dentro, realmente, é o toque, né? Impressionante. É uma alegoria viva, né? Baratíssimo. Baratíssimo. E as meninas já abandonaram os carros, era uma ala só delas. Alexandre e Milton. Entregaram a Deus, né? Entregaram a Deus. Hoje não é mais trabalho, é só diversão, né? Última alegoria da Mangueira, a retornança. Na verdade, a penúltima. Esta cinco, a velha guarda, retornança, a última alegoria. Que linda. Vamos, vamos, vamos. Parabéns, baianas. Baiana na Mangueira é posto, né? Patente. É tão triste ver algumas escolas substituindo baianas antigas por garotas mais novas, pelo simples fato de que isso pode atrapalhar a evolução, de que isso pode retardar a escola. Mas eu acho um absurdo. Escola não pode perder a figura da mãe, baiana mãe, porque vai estar perdendo um aspecto da vida social da escola muito grande. Jamais substituir uma baiana por uma menina, jamais. E a gente vê umas baianas dessas da Mangueira, que você sabe que são lá da comunidade, que ficam todo ano, aí até quando não puderem mais, né? É muito bonito. Lindas vestidas de baianas da culinária. São as baianas tradicionais do Morro da Mangueira. Baianas da culinária. Velha guarda. São quase quatro horas da manhã. E o horário de verão já acabou, hein? E as baianas da Mangueira estão aí. Serginho do pandeiro. Delegado, delegado, dos maiores mestres de sala da história do Carnaval. Todo mundo com a sua faixa de campeão, hein? Ninguém esqueceu em casa a faixa. Esse samba da Mangueira, eu acho ao lado do Império Serrano, o mais bonito desse ano, porque tem alguns três com a melodia mais refinada. Tem uns versos muito bem construídos e funcionou para a escola anatrista. O componente cantou e o público também foi atrás. E principalmente no CD, principalmente no CD, né? No CD do grupo especial, havia um acorde de sanfona maravilhoso, que trazia um sabor especial à gravação do samba-enredo na Mangueira. A diretoria da Mangueira toda vestida de Mundo Lampião e Maria Política está uma unidade visual muito legal. Olha aí, os bonecos de Olinda, as baianas da culinária, na ala tradicional das baianas, os pescadores, a jangada, a procissão dos romeiros. Antônio Conselheiro, as promessas, os santinhos, os pagadores de promessas, os filhos de santos, os filhos das águas, a lavagem do Bonfim lá na Bahia. Os retornantes, o forró, está tudo aí, irretocável, o carnaval da Mangueira, estação primeira. Carro da Sangada, categoria número 6. 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 E esse é o décimo sétimo campeonato na estação primeira de Mangueira, desde 1932, primeiro ano do desfile no Rio de Janeiro. E adivinha quem foi a campeã em 1932? Mangueira? Olha o Clóvis aí. Alô, Clóvis. Valeu pelo campeonato, Clóvis. E a faça dele eu já sabia. Ele já sabia. Só para completar aí, Vanuti, a Mangueira só perde em título para Portela, que tem 21 títulos, mas o último foi nos anos 80. O último da Portela foi justamente junto com a Mangueira, em 1984, naquele famoso super campeonato, que acabou ficando com a Mangueira. O último campeonato sozinho da Portela fazem exatamente 32 anos. 1970, né? 1970, Lendas e Mistérios da Amazônia. O último campeonato sozinho da Mangueira, em 1932, primeiro ano do desfile no Rio de Janeiro. Vem para a estação primeira Mangueira, Mangueira, canta, 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 canta. Rádio, gola, 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 gola. Rainha da bateria, Claudiene Esteves, da comunidade do Morro da Mangueira. Aliás, foi um babado essa parada de rainha de bateria da Mangueira Era a Bisteca que foi fazer o limite Depois não era mais a Bisteca, tira a Bisteca Eu fui até na festa de coroação da Bisteca na quadra Mas duas semanas depois a coroação foi muito estronada Olha seu Elmo, ex-presidente da escola Ex-presidente, hoje vice-presidente de Carnaval da Mangueira Elmo José dos Santos Mais conhecido também, carinhosamente, como marido de Dona Célia Eu pensei que tu ia falar no rato do tamborim, que é com a querida dele Maravilhoso Agora em relação aí a Tânia A Tânia é uma pessoa muito querida, eu conheço a Lala do Morro Ela realmente acompanhou o trabalho inteiro ao longo do ano E nesse finalzinho ela foi destituída por um problema Que até hoje a gente não consegue explicar muito bem, meio nebuloso Mas eu queria dar os parabéns pra ela aqui Porque eu tenho certeza que ela se sente um pouco responsável também por esse campeonato aí E ele fez, ele fez! Pra que cada gol nasce ao pão de cada dia Vamos pôr em Salmá, pra saltar em Emanjá E na Lapajei do Maltinho eu peço agora Terra encantada, empreende de nada, sua beleza não E Brasil, Brasil, o coração é o mais É agora, é agora, é agora! Oi, Brasil! O Brasil, o coração é o mais O Brasil, o coração é o mais O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil Vem, 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 vem! Vem com a estação, primeira bandeira O Brasil, o Brasil, o Brasil E tanta história que o povo faz O Brasil, o Brasil, o Brasil Vem mostrar a nação, o valente intenção De guerra de que somos imortais A cada inflação, uma reação Sacada e impedição Um marido no dia, brilhou o sol no sertão A luz, a luz, a luz, a luz, a luz E lendas, lendas e grandices Mistérios que vem ao luar No velho, amigo, naveguei, liguei Com seu branco e desprende O Brasil, o Brasil, a luz, a luz Sof 2018, browsers Era de que somos imortais A luz, a luz, a luz O Brasil, o Brasil, a luz A luz, a luz Eta, a luz O Brasil, a luz O Brasil, a luz É verdade O Tequimara está perto, desde o povo aplaudiu, ao longo da sua corda, estou descendo a madeira, como o trio da banqueira, estou ficando a tua alma e saindo, é o padrinho. O Tequimara está perto, desde o povo aplaudiu, ao longo da sua corda, o Pouloia está perto, do filho do chão rachado, vem, 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 vai, 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 invadir o Nordeste, vou invadir o Nordeste, eu gabro a narça, bate no peito e diz, sou pangueira, sabe, eu mesmo sou, e as crianças, que coisa linda, que coisa linda, meu sim, sim, vem, vai, 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 fangueira, pangueira, me encanta, me encanta, me olha aqui o povo faz, Serginho do Pandeiro. Olha a luz, olha a luz, olha a luz. Não liguei, vou meia planta, no cante da lança, no negado, vou na festa, vou ter que ir para esta festa, deixo o povo aplaudir, a dor da tambora, vou descendo, a ladeira com o rio da banqueira, não liguei, vou meia planta, no cante da lança, no negado, vou na festa, vou ter que ir para esta festa, deixo o povo aplaudir, a dor da tambora, vou descendo, a ladeira com o rio da banqueira, não liguei, vou descendo, a ladeira com o rio da banqueira, não liguei, a ladeira com o rio da banqueira, não liguei, a ladeira com o rio da banqueira, e estava fazendo o fofinho ao meu poder, terra encasada, encasada, sua beleza não ofendia, Brasil, Brasil, o coração é o mar, o pau de arara nunca mais, vou invadir o palmeque, vou invadir o palmeque, seu caralho bate no peito e diz, oh mangueira, vale a pena somar atenção para as estammas dos tecidos da mangueira, olha elas aí, na manga da bateria, na calça da bateria, elas imitam a Chita, Eu e Astrid estamos apaixonados por esta imitação exclusiva da Mangueira, eles que desenvolverem ver de fora. Uma beleza. O show particular de Serginho do Bandeiro. Uma figura internacional do samba brasileiro, se apresenta em todos os países do mundo, leva o nosso nome, o nosso samba para o exterior. Mas no carnaval não falta, está sempre aqui. Falta correndo para aqui. A Betty tinha que aprender com ele, né? É. 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 Aí, mestre russo, diretor de bateria. Bateria que continua no seu recuo. E a mangueira passando. E todo mundo atrás da mangueira. Música A vibração de Serginho do Pandeiro. A vibração da estação primeira campeã de 2002. Brasil com Zebra, cabra da peste. Brasil com S. É a nação do Nordeste. Música E a bateria começa a deixar o recuo da rua Salvador de Sá. São os momentos finais do carnaval de 2002. A grande campeã terminando o seu desfile. Terminando o desfile das campeãs. Música Música